Hello meus amores, tudo bom galera? Bom gente, hoje é o tão esperado iniciado É hashtag MilaResponde1, né gente? Vai até a parte 6, como eu já disse pra vocês E vai ser muito legal, e eu vi lá no vídeo que tem 33 comentários Então bora responder todas as perguntas E se você não me segue lá no meu Instagram, chuchudalari Vai lá que a gente tá quase completando Quase não, ainda falta um pouco, mas que a gente vai completar É, 300 seguidores, né? Enfim, vamos começar aqui, é esse vídeo aqui, ó Ai meu Deus É, fixado por MilaTub, né? Que eu fixei porque ela pediu Quem é seu ídolo? Primeiro é fixa, me divulga Gente, eu não tô mais divulgando ninguém, tá? Então se vocês pedirem pra me divulgar, não vou poder divulgar Porque senão eu vou ficar injusto pras outras pessoas, tá? Então, né? Enfim, quem é seu ídolo? Meu ídolo, gente, menino, seu ídolo Tá, minha, tipo, minha ídolo é a Alisson Anoela Meu ídolo menino Deixa eu pensar Eu acho que é o Felipe Neto, né? Porque eu adoro ele Hashtag MilaResponde Fala um dos maiores micos que você já passou Um dos maiores micos, gente Mico, cara? Ah, não sou de passar tanto mico Eu sou vergonhada Não sei, cara Ah, um mico que eu lembro Que foi muito engraçado Foi no meio da rua Eu tava passando assim Eu tava com a minha avó Aí eu não vi a pedra Eu tava conversando com a minha avó Assim, olhando pra ela Tinha uma pedra enorme na minha frente Minha avó me alertou na hora Só que eu não percebi Aí eu tropecei na pedra E eu caí feio Até ralei o joelho Mas eu ri na hora E todo mundo ficou olhando Foi mó mico Eu não sei se tem mais Quanto se tem mais Mas eu não tô lembrando Qualquer coisa eu falo pra vocês No meio do vídeo Hashtag MilaResponde Qual é o seu nome todo? É Camila Rodrigues Figueira Ok? Hashtag MilaResponde Você acorda de manhã ou de tarde? Ah, gente No fim de semana Eu acordo sempre de manhã Tipo assim Umas nove, oito e pouquinha Mas na escola, né Quando é dia de semana Eu tenho que acordar todo dia Seis horas da manhã Pra eu pegar sete e vinte na escola Obrigada Mila por se inscrever no meu canal De nada Hashtag MilaResponde Mila, que dia e que ano você nasceu? Eu nasci dia vinte e sete de junho de dois mil e sete Tá, gente? Hashtag MilaResponde Você prefere ir para Paris ou Orlando? Manda beijos no seu canal Um beijo pro diário da Tiffany Alves Beijo ou mando, tá, gente? É, eu prefiro ir pra Orlando Porque, tipo Ah, Paris não tem tanta coisa Tem coisa bonita Mas não tem tanta coisa divertida assim, né Orlando tem a Disney Tem essas coisas assim Hashtag MilaResponde Eu não vou falar o MilaResponde Porque senão vai ficar muito grande, né Você gosta mais de jogar ou gravar vídeos? Ah, os dois, gente Eu adoro os dois É, Mila, você joga Roblox? Manda beijos Um beijo pro Matheus Brincadeiras Eu não jogo Roblox E nem tenho vontade de jogar Me divulga, por favor Não estou divulgando mais ninguém Responde Qual o seu jovem titãs favorito? O meu é a Ravena Ah, o meu jovem titãs favorito É a Estelar Eu adoro ela Ela achou ela muito fofa Quer ser, minha amiga? Gente, eu sou amigo de todos vocês, tá? É... Ai, meu Deus Você tem algum animal de estimação? Se você tem, qual o nome deles? Então, eu tenho uma gatinha Chamada Belinha Que vocês já sabem quem é ela Até porque, ó Ela tá aqui no meu plano de fundo E é ela sim, tá, gente? Ai, meu Deus Peraí que eu vou ter que voltar, né? Calma lá É... Oh, meu Deus Tá Peraí aqui É... 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 Você já brigou com sua amiga Por causa de uma menina? É... Já, gente Não Peraí Você já brigou com sua amiga Por causa de uma menina? Não Eu nunca briguei com a minha melhor amiga Tipo, com a minha melhor amiga, né? Com a amiga eu acho que também nunca Por causa de uma outra menina, não Qual é o seu nome completo e sua idade? Gente Meu nome completo, eu já disse É Camila Rodrigues Figueira E eu tenho 10 anos Eu vou fazer 11 no mês que vem É... Hashtag Mila Responde Quem é seu youtuber favorito? Felipe Neto É... Se você fosse namorar no youtuber Qual seria? É... Ai, gente Acho que é Felipe Neto, né? Não sei É... Lucas Berti ou Bruno Berti? Nenhum dos dois, gente Não gosto desses meninos Você é mais foco ou coruja? Coruja É... Viajar por 3 dias para os Estados Unidos Ou ganhar de graça o iPhone X Plus Viajar para os Estados Unidos, gente É... Você tem alguma placa do YouTube? Não Não tenho ainda, mas... Tomara que eu tenha logo, né? É... Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho, gente É ganhar meu hoverboard Que eu vou ganhar no meu aniversário Eu estou louca para ganhar Até agora é meu maior sonho, né? Gostaria de viajar para onde? Mentira Meu maior sonho É ir para a Disney, gente Né, gente? Porque o meu hoverboard é assim que eu vou ganhar Então... É... Gostaria de viajar para onde? Disney ou Orlando, assim, né? Nos Estados Unidos Mostra seu rosto Meu Jesus Eu já falei que... Logo, logo Talvez eu mostre Você tem namorado? Não Você se inscreve no meu canal Você se inscreve no canal do Seus Entidos Eu já me inscrevi de vários que pediu para divulgar, tá? É... Mas não, gente Não tenho namorado Tenho só 10 anos, né? É... Você prefere ir na aula ou ir na igreja? Ah, ir na igreja Com certeza É... Você é BV? Que é BV mesmo, gente? Esqueci É que já beijou? Acho que é, né? Não Eu nunca beijei Até porque eu sou criança, né? Minha filha É... É a minha amiga Camille Lá da escola É... Mila, você estuda de manhã ou de tarde? De manhã Mila, você prefere viajar ou ficar em casa? É... Eu prefiro... Dependendo do lugar, eu prefiro viajar Mas, né? Ah, sei lá Me responde, por favor E manda um beijo Um beijo pro Diário da Min É... É... Você gosta quando nós ficamos te elogiando? Você gosta quando nós ficamos te elogiando? Manda beijo Um beijo pra Jessica Produção E sim, eu amo quando vocês me elogiam Eu me sinto muito especial Primeira, me fixa Se inscreve no meu canal Comenta lá, por favor Foi a primeira Gente Aqui É pra vocês fazerem perguntas pra mim Eu não vou fazer isso tudo, não Entendeu? É... Enfim Seus maiores micos Então Já falei, né? Que foi quando eu caí na rua É... Aonde você mora? Não vou falar, gente É perigoso Porque a gente nunca sabe quem tá assistindo o vídeo, né? Enfim É... Como você conseguiu crescer seu canal? Não sei Acho que foi publicando vídeo de fake chat Com certeza Porque quando eu publicava vídeo de fake chat Meu canal ia crescendo muito mais rápido Eu acho que foi isso Mila responde Você gosta de algum menino? Gosto, gente Da minha escola Mas eu vou revelar É... Qual foi seu pior mico? Quantos anos você tem? Quantos você pagou da sua slime? Manda beijo A... É... A minha slime, aquela rosinha Acho que foi 20 reais Não lembro Acho que foi 20 reais Qual foi seu pior mico? Já falei, né, gente? Que é quando eu caí na rua Quantos anos você tem? 10 E um beijo Pro canal da Três Maria E só diversão, né? Acho que é isso Eu responde Qual vai ser o nome completo? Camila Rodrigues Figueira Quantos anos você tem? 10 Manda um beijo pra mim, por favor Meu nome é Yasmin Um beijo pra Yasmin Minha responde Nossa, gente Quanta coisa É... Último comentário, né? Nome completo Camila Rodrigues Figueira Onde você mora, né? Eu vou falar Qual é o seu celular? Moto G5 Sua comida favorita? É purê de batata Comida que você não gosta? Giló Ai, eu odeio Giló, gente Negócio ruim pra caramba Qual é a sua bebida favorita? Suco de goiaba Eu amo suco de goiaba Bebida que você não gosta? Refriger... Tem três Refrigerante, Coca-Cola Guaraná E esse estreco aí Sim, não estou mentindo Eu não gosto de refrigerante Nem de Coca-Cola Nem de estreco aí, tá? Não me ataquem, pelo amor de Deus Mas eu não gosto É, o que você menos gosta em você Eu acho que é a minha sobrancelha Gente, minha sobrancelha é horrível Eu não gosto da minha sobrancelha tem vez Porque, cara, ela fica muito peludinha tem vez, sabe? Ai, blr Qual o seu pior defeito? O pior defeito? Acho que é ser muito chorona Eu choro por tudo, gente O que é importante pra você em uma pessoa? Ah, se a pessoa é simpática Se a pessoa é legal Se ela não provoca ninguém, né? Qual tipo de filme você mais gosta? Ah, eu gosto de filme de ação De suspense, sabe? Eu gosto Desse tipo de filme Qual a sua gestação do ano preferida? Primavera Porque primavera É verão e inverno E, tipo assim Antes era verão Mas, tipo, verão Às vezes Na maioria das vezes dá enchente Porque é muito calor mesmo Aí, às vezes dá enchente Porque chove demais É... Quantos irmãos você tem? Nenhum, gente Eu sou filha única É... Qual esporte você pratica? Balé Qual o seu time? Flamengo Flamenguite Tá de coração É... Doce ou salgado? Doce Qual animal você mais gosta? E qual menos gosta? O animal que eu mais gosto É gato, gente E... O que eu menos gosto? Acho que é dragão de comodo Tipo... Oi! Eu gosto... Tá É tipo assim É dragão de comodo, gente Porque eu tenho medo E eu não gosto Eu acho horrível Enfim É... Que tipo de música você mais gosta? E qual menos gosta? Eu gosto muito de funk De... Mas o meu ritmo preferido é funk E o que eu menos gosto De ritmo de música Eu acho que é... K-pop É... É... É K-pop Não, K-pop é uma banda Mas eu não gosto de K-pop É... Sei lá, gente Acho que é frevo Um desses negócios aí É... Qual a sua gosta preferida? Rosa Uma frase Uma frase Posso tudo naquele Que me fortalece Não sei se é assim Mas é algo assim E eu amo essa frase Bom, galera Esse foi o... O vídeo Ou o... Eu ia falar o vídeo Mas aí eu confundi com o hashtag Milarepotado Não sei o que eu quis dizer Mas esse foi O hashtag Milaresponde1 Deixem aí nos comentários Mais perguntinhas É... Pra mim É... Pra eu fazer o Milaresponde2 Depois o 3 Depois o 4 Depois o 5 Depois o 6 Mas eu vou fazer mais Milarespondens E aí vocês Se vocês não tiveram a oportunidade De comentar Não tem problema Porque eu vou fazer vários ainda Ok? Então foi isso Um beijo pra todos vocês E tchau, tchau Beijão Tchau